Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser um especial, um vlog de Halloween. Essa vai ser a primeira parte de três, eu dividi em três vídeos porque eu gravei bastante coisa, fiz bastante atividade nesse período e eu comecei fazendo umas decorações para a parede do meu quarto. Eu decidi fazer os morceguinhos, peguei o material que tinha em casa mesmo, fiz os moldes, preenchi e pintei e depois eu fui colocar na parede. Eu gostei bastante do resultado e acabei não gastando nada, o que foi muito bom, né? A gente está aqui no centro da cidade, tentando achar algumas decorações de Halloween das casas e tudo mais. E daí, estão aqui fazendo um passeio. Está um pouco frio, deve estar uns, sei lá, uns 15 graus por aí. E foi bom porque a gente aproveitou e está vendo agora o centro, que a gente não tinha visto ainda. E é isso. Gente, olha o esquilozinho ali em cima, não sei se vocês estão vendo. Deixa eu aproximar aqui, olha, olha só. Que coisa. Olha que casa linda, gente. Sério, parece aquelas casas de conto de fadas, assim, meio João e Maria. Muito linda mesmo. Olha ali a varanda. Gente, mais uma casa muito fofa, olha só. Tem uma abóbora ali na frente, está vendo? E tem um jardim aqui. E todas as casas aqui são muito lindas, gente. Aqui no centro da cidade, perto da King Street, com a Thread Street. E, enfim, aqui de noite deve ser muito legal. Muito bonito mesmo, olha. Mais uma janelinha muito fofa aqui, olha que lindo. Essa aqui é uma casa histórica, pelo que eu vi. E é muito linda também. Olha, outras flores aqui nas janelas. A gente achou essa casa aqui, que tem umas decorações. E parece uma casa meio de bruxa, assim. É uma casa bem clássica, gente. É muito, muito legal isso aqui. Olha essa casa aqui, que legal. Tem umas decorações ali no meio, está vendo? E tem essa aqui também, olha, no jardim. Eu achei muito engraçado. Olha só. Olha, gente, eu vi aqui que não é uma casa comum, é uma casa de preservação, sabe? Aquelas casas históricas também. Assim como a outra que a gente viu. E é isso aí, eu achei muito interessante também. Olha esse lugar aqui, que a gente acabou de ver, passando na rua. Caramba! Olha como ficou essa decoração, que legal. Parece ser uma casa histórica, alguma coisa assim. Se eu descobrir o que é, eu coloco aqui a legenda pra vocês. Mas olha que legal. Bem fantasiada mesmo. Fantasiada não, né? Bem decorada. Customizada. Customizada. Vamos dar uma olhadinha aqui nas janelas. Olha, gente. Tem aqui também... ... ... Eu gostei! E aqui tem essa casa com um monte de abóboras e com aquele esqueleto ali em cima, tem também aquelas lamparinas com fogo ligado e tudo mais. Achei muito legal. Gente, a fonte com esqueleto aqui. Olha que engraçado. Muito bom, né? O que vocês acharam dessa árvore aqui com esses chapéus de bruxa? Olha só. Sério, parece uma casa de bruxa. Tem até um portãozinho aqui, bem clássico assim, todo preto. Ai meu Deus. Tem um monte de galinha ali na rua que eu não sei de onde saiu. Um monte de galinha, olha só. Coloca elas pra lag. Aqui já dá pra ver os primeiros sinais assim das flores começando a ficar realmente vermelhinhas, laranjas, sabe? Ainda na busca pelas casas decoradas, mas nem tem tantas assim, tem mais. Eu acho que quando chegar mais perto. Outra casa ali, que tem uma decoraçãozinha assim simples, duas abóboras só. Não vou me aproximar mais porque aqui já é a garagem da pessoa, então melhor não. Gente, olha que fofinho. Parece uma casinha de boneca assim, bem pequenininha. E tem esse portãozinho. Nossa, é muito fofo. Casa número um. Linda, né? Pena que não tem decoração nenhuma, mas é muito bonita. Meu Deus, tá aberta. Gui, não. Não. Parece uma casa assombrada isso aqui, tudo abandonado, toda... Sei lá. Nossa. Gente, ali colocaram os esqueletos subindo, olha lá as escadas. Escadas não, janelas. Olha só que engraçada. Bem Halloween também. Com essas abóborazinhas tem spooky ali. Quer dizer, assustador, né, Gui? Uma coisa assim. Muito legal. Já falei tanto muito legal nesse vídeo que... Sei lá. Mas é porque realmente é muito massa. Olha aqui essa casa também. Mas eu não sei se é uma casa, né, Gui? Eu acho que é algum bar. Não sei. Parece algum bar com uma bandeira assim. Ou algum restaurante, não sei. É casa, né? Mas parece um barzinho, uma coisa assim. E essa aqui tá toda customizada, olha só. Cheia de decoração. Até ali em cima. Muito legal isso aqui. Nossa. E aqui, gente, esse bairro, essa rua, tem um estilo muito antigo de casa, sabe? Parece até Londres ou coisa assim. Um estilo bem clássico. Que é bem bonito. Enfim, vamos andando por aqui pra ver se a gente vê mais coisa. Olha essa casa. Gente do céu. Parece casa assombrada. Coisa assim. E aqui vai começando a ficar um pouco mais escuro. Vai ficando bem... Sei lá. Meio estranho, sabe? E tá tudo silencioso. Sem pessoas na rua. Aqui até as lojas tem decoração de Halloween. Olha só. E aqui na cidade já é fim de tarde. E aqui nós vamos visitar um cemitério. E não deixa de ser um lugar bem bonito e tranquilo. Que tem muita paz. E aqui o acesso é permitido desde que você não... Enfim, tenha respeito, etc. Não mexa nas lápides e tudo mais. Tem um aviso ali na frente. Tem uns nomes aqui das pessoas. É bem diferente do Brasil. Pelo menos os cemitérios que eu já tinha visto, né? Aqui é bem diferente. Tem umas lápides bem bonitas também. E aqui é bem grande. Olha só que legal, gente, que tem aqui nesse playground aqui que tem na rua. Tem aqui uma lápide. Uma aranha gigante. E tem essas mãozinhas de caveira aqui nas árvores, tá vendo? Já tá começando a anoitecer aqui. Fim de tarde, assim. Acho que deve ser por volta das seis e meia. E eu acho que daqui a pouco a gente vai embora. Pra casa. Vou só mostrar umas coisinhas mais aqui pra vocês. E é isso. E é isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, o que a gente vai fazer agora? Vou pegar uma coisa aqui, rapidão O que será que ela vai pegar, hein? Que essa amadora gigante eu quero fazer uma lanterna de Halloween Bora fazer? Vamos lá Olha, a gente vai começar aqui a fazer o desenho A gente já tinha feito um rascunho ali Mas agora a gente vai preencher de verdade E agora a gente tá fazendo aqui a parte dos dentes E da boca É, e da boca Eu acho que vai ficar bem legal E eu tô tomando aqui meu café de pumpkin spice Saborizado, né? De pumpkin spice com leite de caju Junto com esses marshmallows ficou melhor ainda E eu gostei muito Achei ele bem gostoso mesmo Então tá bem aprovado isso aqui Muito bom Muito bom Amei Quem fez esse rascunho foi o Gui, tá? Ele é um artista Eu acho que ele tem que começar a mudar de profissão Porque ele tá muito, tá muito bem Né, Gui? A gente vai tirar a tampinha daqui de cima Tá vendo? Tem que fazer um contorno aqui E tá bem um pouco difícil, né, Gui? Porque é muito grande E porque a gente não tem a faca apropriada É, a gente devia comprar uma faquinha apropriada Mas enfim, vamos improvisar aqui Olha, vamos tirar aqui pra ver como ficou o contorno Já vi que tem uma parte que precisa cortar mais É, tem uma parte que precisa cortar mais E tirar o que tem de dentro, né? Que tem um monte de... Agora De semente e tudo mais Tá bem pesado Tá pesado Tá cheio de sementinha dentro Olha E a gente... Essas sementes aqui a gente vai tirar pra assar, né, Gui? No forno Virando snacks É Olha Aqui dentro Legal E vamos tirar esse conteúdo todo, né, Gui? Isso E aqui a gente já encaixa É A parte que tá diferente Já fica marcado pra encaixar bonitinho Já deixa encaixado Olha, a gente vai tirar essa parte aqui Pra deixar bem retinho Pra ficar uma tampa mesmo, né, Gui? Pra encaixar ali, entendeu? Aqui não tem problema Pode deixar assim Olha Já tá ficando legal, Gui Já tá tomando formato Olha quanta semente Dá pra fazer um monte de semente no forno Um monte E agora a gente tá raspando aqui com a colher Porque só com a mão não dá pra tirar todas as sementes E a gente vai guardar aqui nesse potinho Todo o conteúdo da abóbora E aí, Bequinha, moleza? Mais ou menos Agora tá todo vazio Olha Tá pesadinho Ó Não tem mais nada Vamos só limpar direitinho, né? Algumas sementinhas aqui unitárias Mas é isso Já limpamos A gente já começou a carvar Completamos o nariz Vamos pros olhos E depois a gente vai finalizar com a boca Olha só como tá ficando o olho Olha só Que legal Agora só falta o outro E o Gui tá fazendo um detalhe aqui no olho Que ficou muito massa Ficou muito legal Deu um efeito totalmente diferente Eu nunca tinha visto esse detalhe numa abóbora assim Das que eu vi, né? E tá ficando bem legal Né, Gui? Então, pessoal A gente só tem que tomar bastante cuidado aqui Na hora de cavar Pra não deixar o dedinho Atrás de onde a faca vai sair, né? É muito óbvio Mas tem gente que se esquece E essa parte aqui Essa parte da boca É a parte mais difícil de cavar, né, Gui? E a gente tá fazendo com bastante cuidado Vamos colocar as velas E vai ficar muito bom E no final a gente mostra pra vocês Como ficou o resultado Vamos só colocar a vela aqui E vamos ver o efeito Como é que fica Olha só Olha só Como eu tô fazendo pra não me queimar Uhum Botei, peguei no meio de dois dedos Puxei pro meio Tem que ter cuidado, gente Pra colocar a vela pra não se queimar Olha só, gente Como ficou Que legal, cara Ficou muito bom Olha só E uma vela só já adiantou Já ficou bom com uma vela só Uhum Eu trouxe três Mas nem precisou Olha só lá no meio Como fica Ai, ficou muito massa Sério Ficou muito, muito bom E eu acho que depois A gente vai colocar ali na varanda, né, Gui? Uhum E de noite eu acho que fica um efeito ainda melhor Porque ficar mais aceso Dá um contraste maior com o escuro Olha só, gente Tarefa cumprida, né, Gui? Uhum É isso aí Amei E pra atividade de hoje Eu acho que nada mais clássico E nada mais interessante Do que ler contos ou histórias de fantasmas Ou coisas assombradas Ou ler escritores que são famosos por histórias de terror Tipo Lovecraft, Edgar Allan Poe E eu estava lendo aqui E eu pensei em selecionar dois poemas Acho que dois contos são muito longos Pra ler aqui pra vocês Então eu selecionei dois poemas Do Edgar Allan Poe Pra ler aqui um pouco com vocês Mas antes Eu vou acender essas velas aqui Porque eu acho que fica mais interessante Opa Tá ficando um pouco escuro, então Eu acho bom acender umas velas aqui Olha como ficou bonito Eu acho que o clima fica melhor assim E eu selecionei dois poemas Como eu falei pra vocês Um é o Palácio Assombrado E o outro se chama O Lago Vamos começar por O Lago No verdor de meus anos Meu destino foi só habitar De todo o vasto mundo Uma região que amei Mais do que todas Tanto encantava a solidão De um lago selvagem Que cercava minhas negras rochas E altos pinheiros dominando tudo Mas quando a noite Em treva Amortalhava esse recanto E o mundo E o vento místico chegava Murmurando malopeias Então Ah Sempre em mim Se despertava o terror Desse lago solitário Não era esse um terror Porém de espanto Mais um delicioso calafrio Sentimento Que as joias mais preciosas Não inspiram Nem fazem definir Nem mesmo o amor Nem mesmo o teu amor Reinava a morte Na água envenenada E seu abismo Era um sepulcro Digno De quem pudesse ali Achar consolo Para seus pensamentos Taciturnos De quem a alma Pudesse desolada No torvo lago Ter um paraíso Gente É mais um romance Mais um romance Mais gótico Bem estilo Edgar Allan Poe Mesmo Sabe Ai que bonito Muito bonito Eu acho que seria Um poema dedicado Tipo Do Gomes Para a aborticiada Não sabe Bem gótico Assim Vamos ver o outro E agora O Palácio Assombrado No vale mais verdejante Que anjos bons Tem por morada Outrora Nobre e radiante Palácio Erguia a fachada Lá O rei era o pensamento E jamais um serafim As asas soltou ao vento Sobre solar Belo assim Bandeiras de ouro Amarelas no seu teto Flamejantes ondulavam Foi naquelas eras distantes E alado o odor Se evolava Quando a brisa Em horas cálidas Por sobre a muralha Pálida Suavemente Perpassava Pelas janelas de luz O viajador Dançava E via Espíritos Que a harmonia De alaúde Tinham por lei E Sobre o trono Fugia O rei Com a glória Com a fidelguia De quem tal reino Conduz Pela porta Cintilante De pérolas E rubis Ia fluindo A cada instante Multidão De ecos sutis Vozes De imortal Beleza Cujo dever Singular Era somente Cantar do rei A imensa Grandeza Mas Torvos Lutuosos Vultos Assaltavam O solar Choremos Pois nunca o dia Sobre o ermo Se há de elevar E em torno Ao palácio A glória Que fugente Crescia E florescia É apenas Obscura História De velhos Tempos Sepultos Pelas janelas Agora Em brasa A vista O viajante Estranhas formas Que agita Uma música Ululante E qual rio Se precipita Pela pálida Muralha Uma turva Que apavora Que não sorri Mas gargalha Engargalhada Infinita Gente E vamos lá E vamos lá E vamos lá Tchau